A voz do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Já é possível saber qual foi o motivo desse incidente? A gente não tem nenhuma indicação de causa nesse momento. Nós temos o histórico de ter perdido o contato com a nossa aeronave, o Arcângelo 04, desde o final da tarde de ontem, momento em que empenhamos todos os recursos prontamente naquele local de coordenadas onde recebemos a transmissão via GPS de um dispositivo de emergência que é acionado na aeronave. Nesse momento a gente deslocou para lá diversas equipes especializadas, também aeronaves, apoio da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, também apoio da Força Aérea Brasileira, que é quem identifica essa primeira coordenada de emergência. E a partir de então, iniciamos aqui uma força-tarefa de estratégia de busca e salvamento, nos orientando por essas coordenadas que eram atualizadas a todo tempo, por esse dispositivo chamado de ELT, é um dispositivo que transmite a localização da aeronave num caso de pânico. Foram 12 horas de buscas, né? Qual a maior dificuldade? Bom, as buscas realmente foram intensas em dificuldades de um terreno muito íngreme e acidentado, um terreno onde aconteceu esse acidente. Conversando com o comandante das equipes num local, ele me relatou um desnível de cerca de 300 metros nessa serra, o local de busca em que a gente estabeleceu ali e definiu uma área quente, e também a chuva, a condição climática naquele momento de busca em toda madrugada era muito intensa. Então isso dificultou também a busca por aeronaves, mas as nossas equipes se mantiveram em terra, firmes, inclusive com a busca por cães. As informações de que a aeronave teve colado e que ela não teria voltado, né? Em que momento que vocês perceberam que poderia haver algum problema? Justamente no momento que a gente recebe de um controle da Força Aérea Brasileira, esse indicativo pelo sinal do dispositivo de emergência. A gente fez uma rechecagem disso porque vale a pena chegar ao contexto desse acidente anterior. A aeronave tinha deslocado a Ouro Preto para atender um outro acidente aeronáutico, um acidente que aconteceu num monomotor, um avião Air Tractor que faz o lançamento de água. Ao chegar lá, a aeronave informou a condição de ausência de visibilidade, ausência de segurança para retorno, essa foi a última informação que nós tivemos. A partir do momento da comunicação de emergência por esse dispositivo transmissor, nós rechecamos isso com o envio de equipes ao local e prontamente todos os esforços para a busca e salvamento. E qual é a maior dificuldade do Corpo de Bombeiros nesse momento nas buscas dessa aeronave de vocês, da corporação? A aeronave já foi localizada num ponto de difícil acesso. A dificuldade lá é conseguir fazer a remoção desses corpos com toda a segurança, né? E preservação máxima possível e fazer o devido encaminhamento. Tudo isso segue um procedimento também de perícia. A perícia lá corre tanto pela Polícia Civil como também pelo CENIPA, é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Todos esses procedimentos estão sendo tomados para que a gente consiga realizar a liberação e, obviamente, levá-los à família. O nome dessas vítimas já podem ser divulgados? Sim, nós temos o nome. Por questão de preservação das vítimas, vamos divulgar o primeiro nome. Então, o comandante da aeronave, o capitão Wilker, o tenente Victor, o sargento Wellerson, o sargento Gabriel e dois tripulantes do SAMU, o médico doutor Rodrigo e o enfermeiro Bruno Sudário. Esses eram os seis tripulantes da aeronave Arcanjo 04. Quando vocês decolaram, a imagem mostra que já havia muita neblina. Era seguro? Olha, as aeronaves que fazem voos de segurança pública, elas têm a autorização para operar em condições mais severas que aquelas da aviação civil. Os nossos pilotos são plenamente capacitados, inclusive o comandante dessa aeronave, com experiência na Operação Brumadinho, uma operação de busque de salvamento que já dura mais de cinco anos, com diversas ações de operações aéreas. Então, certamente, ele tomou uma decisão faltada na experiência e na segurança que ele tinha de momento. Tenente, o senhor explicou que esse dispositivo foi fundamental para entender o que estava acontecendo. Ele é acionado como? Ele é pelo piloto? Ele é automático? Como que ele funciona? É a LT? É a LT, também chamado de ELT na aviação. Ele é um dispositivo que transmite tanto ondas de rádio como também coordenadas de GPS. Ele pode ser acionado de maneira automática quando a aeronave já percebe uma pane ou uma possível queda e também de maneira manual. Mas, de qualquer forma, isso já nos traz uma informação de emergência e, a partir desse momento, nós já empenhamos todos os recursos naquela localidade. E, neste caso, o que foi tomado? A gente não tem essa informação, podemos confirmar, mas a informação de uma emergência já é suficiente para a gente conseguir dar início a uma operação de bussalvamento. Os corpos estão sendo acessados nesse local que a gente entende que é de muito difícil acesso e vão ser encaminhados ao IML de Belo Horizonte. As famílias estão vindo para cá, né? Qual o apoio e suporte que vocês estão dando para elas? Desde ontem à noite, nós acionamos os familiares mais próximos. Eles vieram para cá, para o Batalhão de Operações Aéreas e estão recebendo assistência, tanto assistência social como também de psicólogos da corporação, desde ontem à noite. Eernoitaram aqui, muitos deles já deslocaram as suas residências. Nós também colocamos à disposição um contato da nossa Diretoria de Recursos Humanos para orientá-los em todo esse processo. As vítimas são de Belo Horizonte, todas? As vítimas trabalhavam aqui em Belo Horizonte, né? Algumas com residências ainda móveis por questões de transferências militares, mas todas as vítimas trabalhavam aqui em Belo Horizonte. Tenente, como é que foi o contato com o governador? O que ele disse? O governador postou em suas redes sociais, né? Lamentando o fato, prestando toda solidariedade às vítimas. Nós também mantemos o contato com a Secretaria de Comunicação do governo, atualizando todas essas informações. O local da queda, tenente, é próximo ao local onde o monomotor havia caído? O local é bem próximo. Inclusive, esse é um fator que chama a atenção para esse acidente. A gente precisa aguardar um trabalho de perícia, mas, naturalmente, a condição meteorológica pode ser um fator contribuinte, o que é tecnicamente usado para questões de aviação. Quantos homens estão empenhados agora para resgatar esses corpos? Bom, nós tivemos, desde a madrugada, nessas 12 horas de busca, mais de 84 pessoas empenhadas, a maioria delas bombeiros militares, mas também com o apoio da Polícia Militar, da Força Aérea Brasileira, Defesa Civil e também equipes locais. Nesse momento, nós mantemos no local equipes especializadas, justamente porque os recursos já são suficientes para atuar na retirada segura desses corpos daquela localidade. Tem um histórico dessa aeronave? Isso vai ser uma decisão local. A gente precisa respeitar a segurança nesse momento. Então, eles estão vendo o melhor meio de retirada daquelas pessoas, preservando ao máximo aquela condição e, obviamente, trazendo a uma situação segura para o encaminhamento posterior às famílias. Parece que essa aeronave, ela pousou no trevo de Ouro Preto antes dessa queda. Qual que é o motivo desse pouso? Foi algum problema técnico? O pouso no trevo de Ouro Preto foi o pouso relacionado ao atendimento anterior. O trevo de Ouro Preto foi o local de heliponto ali para que a aeronave conseguisse prestar o atendimento a essa ocorrência anterior da queda de uma aeronave monomotor. Dali daquele ponto, nós perdemos o contato com a aeronave e, obviamente, na nossa inferência, uma possível decolagem de retorno. O histórico do Arcângel 4 era um pouco mais novo. Quais as informações sobre a aeronave? O Arcângel 04 é uma aeronave muito robusta. É uma aeronave multimotor, capacidade para ônibus. Ele tem o modelo de EC145 ou H145. Ela exige uma certificação superior. Por isso, os nossos bombeiros pilotos eram certificados inclusive com essa expertise para operar nessa aeronave. Ela chegou ao Corpo de Ouro Preto Militar no final de 2013 e opera desde 2014 com todas as manutenções em dia. É muito importante reforçar esse ponto na nossa aviação do Corpo de Ouro Preto Militar. Rechecado aqui que todas as manutenções envolvidas dessa aeronave, o Arcângel 04, estavam devidamente regulares. A gente vê que tem muitos militares chegando e que estão à vontade de folga ou de férias estão vindo para cá hoje. É um momento muito difícil. Que aí o senhor falasse como você está se sentindo como porta-voz nesse momento tão difícil. Olha, a gente sabe que a corporação amanhece consternada. Nós estamos, pela nossa missão, acostumados a tratar de um desastre, envolvendo diversas pessoas. Mas quando estamos falando dos nossos irmãos de farda, isso nos atinge de uma maneira muito singular. Então, é momento da gente mostrar a nossa resiliência e fazer o nosso melhor, como de costume, inclusive para os nossos irmãos de farda. Senente, vocês super sensibilizados, nós também, que a população tem os bombeiros como heróis. E eles foram justamente socorrer o monomotor. A gente tem informação, queria confirmar com o senhor. Que era também para vir para cá trabalhar nos incêndios? Isso se confirma? Bom, esse acidente envolvendo a aeronave monomotor Airtrack, porque é essa aeronave que faz o lançamento de água para combate a incêndios, estava vindo a Belo Horizonte para um possível empenho, sim, nessas emergências. Até esse momento do acidente, ela ainda não tinha um contrato com o Estado para isso, mas a gente sabe da informação que ela viria prestar esse serviço posteriormente.